Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vou estar trazendo um vídeo, fazendo um teste aí no GTA com o Lutris, o GTA V, rodando com o DirectX Vulkan que é o DXVK, o tão famoso aí, o badalado do momento aí para os gamers que jogam no Linux, tá? O seguinte, para mim está rodando, eu não vou ficar muita enrolação, eu já vou mostrar para vocês aqui direto, vamos lá, podem ver, eu estou utilizando aqui o prefixo que eu criei, está 64 bits, o INS 3G 3.5 e estou utilizando aquelas opções aqui para evitar qualquer log que tiver e também para estar ativando o HUD, que é o contador de FPS, tá? Direto aqui, ah, está com uma coisa que eu já ia esquecendo aqui, eu tive problema com o som, o som não estava funcionando, então eu tive que setar essas duas opções aqui para funcionar o som aqui, tá? Aqui reduzir a latência do áudio, o pulse áudio e também desativei o Lutris Vantime aqui, certinho, eu vou tentar gravar na íntegra aqui para vocês e assim que começar aqui eu vou tentar mudar a janela para não comprometer meu desempenho, Eu executei a origem com uma vez e fica me aparecendo essa porcaria toda hora aqui, a hora que eu executei o Lutris Vantime, depois eu vou excluir o que era de novo assim, perfeito, isso aqui, então deixa eu ver se consigo mudar a janela aqui rapidinho, aqui, vamos, aqui, ah, já está aqui. Olha, para a galera que for fazer o teste aí, tá? Vocês podem ver que está iniciando a 59 FPS, o jogo roda acima disso aí, tá? Está rodando aí no mundo aberto por volta de 80 FPS a 100, mais ou menos, oscilando bastante e lugares fechados chega até 140 FPS, coisa de louco, esse DirectX Vulcan é muito bom, porém, quando vocês executarem o jogo pela primeira vez, o jogo vai abrir a 10 FPS ou menos, tá? Assim que iniciar, eu vou estar mostrando a vocês como é que vai estar resolvendo isso aí, essa questão do FPS aí, vamos só esperar iniciar. Lembrando que, galera, é a versão que eu estou utilizando aqui, não é uma versão original, tá? Às vezes, de repente, alguns bugs aí que eu estou vendo, às vezes o excesso de brilho que eu tive no teste lá do Aine lá atrás, de repente, seja devido a isso, eu não sei, tá? Olha, eu abaixei a qualidade gráfica, tá? A minha qualidade que eu estou rodando no momento é essa aqui, ó. Mostra para vocês aqui, vejam bem, tem que rodar em DirectX 11, tá? Ele só, o DirectX Vulcan só vai funcionar em cima do DirectX 11, não adianta mudar para o 10, 10.1, que não vai funcionar, tá, galera? Então, olha lá, eu deixei ativado o filtro aqui, porém, eu ativei o Vsync também, porém, aqui, eu desativei tudo aqui, botei tudo mais para baixo aqui a qualidade, tá? Tudo normal, 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 desativei esse reflexo aqui. É, deixa eu ver se ele vai pedir para reiniciar. Não pediu, eu vou deixar esse reflexo ativado. Agora, o pulo do gato aqui é o seguinte, para quando começar com os 10 FPS, vocês vão vir aqui nessa parte de qualidade da sombra suave, ele vai estar nítido ou suave. Vocês têm que mudar para NVIDIA PCSS, no caso de placas NVIDIA. Ah, tá, mas eu tenho a placa da AMD. Bom, eu não posso ajudar porque eu não tenho, nunca testei, não faço ideia de como funciona. Porém, tem a opção da AMD que vocês podem estar mudando e provavelmente deve funcionar também. Ok? Feito isso, ele vai pedir para reiniciar, tá? Deixa eu ver se esse aqui vai falar... Pode aplicar. Não tem problema, vou voltar aqui. E vamos lá fora ver como é que vai estar o ambiente aqui. Olha, eu não vou aumentar a qualidade gráfica, como vocês podem ver aí, ó. Tá rodando ali com 60 FPS, mas ele tá rodando no mesmo nível do vídeo que eu mostrei lá no DirectX Vulcan, tá? Vamos ver se ele vai dar o problema do brilho aqui, mas eu acho que não vai dar. Se a Deus não deu, tá? Vou dar um rolezinho aqui na cidade, claro, para vocês verem, tá? Ó, agora tá cravado ali em volta de 50, 60 FPS, tá, pessoal? No jogo ele passa dos 80, né? Tranquilo, sossegado, tá? E roda bem... Nossa, bem fluido aqui, mas muito bem fluido, tá? No caso aqui, como eu tô utilizando o OBS, mesmo utilizando o NBank, ele gasta muita... Ele utiliza muita memória, tá? Então, devido a isso, ele fica um pouco pesado... Ih, cacete, peraí, tem um carro igual que o meu aqui, né? Aquele grado, então. Oita, cacete, nossa, isso é um guiar no teu carro aqui é muito bom. Oh, meu Deus, o que é? Contra a mão, vamos ver aqui, né? E o carro, eu vou pegar esse aqui, ó. Muito bom, ele vai ser lindo. Ah, tudo ralado, meu Deus, eu vou pegar o meu carro aí, hein? Ah, tudo ralado, meu Deus. Oh, eu peguei um Bentley aqui, ó. Acabei de pegar. Ah, eu quero dizer, se eu for a f***. Ah, vai, eu dei ti, ó. Nossa, uma carro muito longa, velho. Nossa, eu vou fazer com o carro apresado. É um shopping, porra, é esse aqui. Você pode correr. Ah, a carro tá todo ralado, velho. Ah, isso me enganou. Tô machucando o cara tudo aqui. Bom, galera, então aí pelo jogo vocês conseguem ver. O jogo tá bem fluído. Não aumentei a qualidade gráfica, tá? Mas vocês podem aumentar. Vai funcionar bem. Pode colocar tudo alto lá. Eu fiz o teste. Eu não sei o que é que faz pra pôr o capacete. Eu não sei o que é que faz pra pôr o capacete aqui, velho. Nossa, eu tenho muito tempo aqui nessa pôr aqui, ó. Põe minha frente aí, cara. Eu não sei o que é que faz pra pôr o capacete aqui, velho. Eu não sei o que é que faz pra pôr o capacete aqui, velho. Por que nenhum avião deter? . . . Não tem ninguém que me atrapalhar, ok? Ok? F***! 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 É o nosso! Se fodeu Se fodeu Bom galera, então o negócio aí era mais um vídeo pra zoeira mesmo Pra vocês verem, tá? Eu não vou fazer o teste aqui de tá aumentando a qualidade gráfica não Porque se eu for fazer isso aí Vai demorar um pouquinho que vai ter que reiniciar o jogo A ideia era só mostrar o jogo rodando mesmo, tá? Então vocês estão vendo aí o jogo rodando aí Gravando na casa dos 50 a 60 fps Então aí, ô Gabriel Esse já dá pra você mostrar aí com esse vídeo naquela treta sua lá Depois desse, ó, tem uma piranha aqui também Deixa eu ir pra quebrar Bom galera, então é isso aí Vou ficando por aqui Um grande abraço pra todo mundo aí Até o próximo vídeo aí E valeu!